E nessa viagem pra BH, vocês ficaram hospedados na sua casa. Todo mundo junto. Na casa da vovó Virgínia. É, na casa da minha avó. Que, inclusive, esses dias me expulsou. Eu quero saber essa turca. Ela pegou você dormindo com ele, arrancou o Juliano do quarto. Não arrancou ela? Porque se me arrancasse você ia ficar muito triste, velho. Sorte que não era você que tava no meu quarto. Eu que tava no seu. A sua avó, então, sabia que você já namorava o Juliano? Sabe. Agora sim. Agora eu sabe. Ah, tá. Mas ela soube nessa viagem? Será? Não. Minha avó sabe. Deve ter uns três meses. Mas foi a primeira vez que eu vi a avó dela namorando com ela. Tipo assim, eu já tinha visto, mas não namorando. Era só ficando. Mas até então ela não sabia que vocês dormiam juntos e ela foi pegar tropeza. Não, eu acho que ela sabe. Mas minha avó, na casa dela, não. Entendeu? É, coisa de vó. Mas por que que eu tava na cama que ele tava? Ela tava viajando. Ah. Aí eu falei, ah, ela não vai saber que eu tô aqui, né? Ela falou pra Virgínia, tipo, eu tô nos Estados Unidos, acho que era. Não, ela tava em São Paulo e ela vai pros Estados Unidos e foi pros Estados Unidos hoje. É, então, ela, tipo, ela tava viajando e a Virgínia falou, ah, vou dar uma deitadinha aqui. E daí as crianças, tipo, ela tem muito irmão. Ela tem cinco irmãos. Elas estavam lá hospedadas na casa da Rodal também. E eles são capetas. E eles são os capetinhos. Eles adoram, tipo, ficar enchendo saco e tal. Que nem criança normal. E daí eles bateram na porta duas horas da manhã pra, tipo, fazer prank, assim. Ficar, tipo, chamando atenção. E daí a Virgínia falou, o quê? E daí eles abriram a porta, falaram alguma coisa. Falaram, tá bom. E daí eles fecharam. Só que passou, tipo, juro, dez segundos. Graças a Deus que eu tava deitada. Foi muito bizarro. Foi muito bizarro. Tipo, a gente só tava deitado. A gente não tava fazendo nenhum tipo de amor, alguma coisa do tipo. E a gente tava, tipo, de boa. Do nada. Logo depois que eles saíram, deu, tu, tu, tu. Tipo, muito forte. Eu te falei, não é possível que eles tão fazendo isso comigo. E daí parecia que eles tavam fazendo de propósito pra, tipo, encher o saco. Eu venho ficar batendo na porta, entendeu? E a Virgínia gritou um Vá pra porra! Daí, fudeu. Na hora abriu, assim, a vovó Virgínia. O que que você disse? Na hora, gente, juro. Arrepiou até o rabo. A vovó dela é brava. Tipo, muito brava. O teu toba fechou que eu não passava o Wi-Fi. Eu fiquei assim. E aí, na hora que a sua vovó pegou, você deu deitada. Eu fiquei assim, ó. O sorrinho tava dormindo. Fingiu que tava dormindo. Ah, ele deu o truque da galinha morta. Óbvio, amiga. Até eu. Todo mundo daria no meu lugar. Óbvio, claro. Aí a avó abriu. E como que a avó abriu e falou o quê? O que que eu falei que era pra você dormir no seu quarto e ele dormir no quarto de visita? Você não cumpre o combinado. Corre pro seu quarto agora. Eu corri. Eu levantei assim, ó. E ela não foi continuando atrás de você, não? Não, ela foi atrás falando mais. Pra sargar. Eu cheguei, graças a Deus, no quarto, tava minha irmã que tem 13 anos, minha irmã. E ela tava assim na cama e minha irmã. É, tô mochinha, né? Não sei o quê. Aí eu fiquei assim. 13 anos. Aí eu virei. Aí ela. Não é pra combinar. Isso aqui é uma casa de Deus. Não é pra você dormir com sua namorada. Aí fechou. Isso o Juliano lá quietinho no quarto. Fingindo de morto. Fingindo de morto. Eu dormi com tanto medo. Eu dormi tipo assim, ó. Tipo, sozinho na cama. Ah, vocês não se falaram depois? Não mandei mensagem. Foi dali pra dormir. Aconteceu isso. Eu mandei mensagem pra você. Ah, é. Ela ficou muito nervosa, tadinha. Eu falei, ai, tá tudo bem. Eu disse, sim, vou dormir. Ai, coisa de adolescente. Muito fácil, né? É, tipo, parecia que eu tinha 12 anos. Eu me senti com 20 anos. Gente, mas vocês são novos. Vocês são, é... Juliano fez 18, né? Eu tenho 21. Sim. É mais 12. Eu esqueço, viu que vocês já tem 21. Sim. E como que... São baby. E qual que foi o primeiro contato com seus pais? O que que elas acharam do Juliano? Então... Eu conheci o sogrão agora, nessa viagem que a avó deu o xingo. Ah, vocês estão... Nossa, então foi uma série de acontecimentos. Sim, é que a gente foi pra Belo Horizonte. Então, meu pai já tinha conhecido ele na viagem pra Rael, mas a gente não era namorados. Tipo, era oi, tudo bem e tal. Ele lembrou do Juliano? Acho que... Não, era muito diferente. Eu tinha cabelo patinado, o Nelly era grande. É, ele me vestia diferente. Tipo, era muito diferente. É, não sei se ele lembrou, não perguntei. Mas eu levei ele na casa do meu pai e eles ficaram lá tomando vinho. Foi fofo, né? Mas quem é mais bravo? Sua mãe, o seu pai ou sua avó? Minha avó. Completamente. Nossa, ela é muito brava, assim. Muito concentradora, sabe? Tipo, eu acho que seu pai deixaria a gente dormir junto na casa dele. Acho que não. Dormir? Acho que não. Ixi. Acho que não. Você já dormiu junto na casa do pai dela? Não. Não. Mas você fala que a sua família, tipo, namora o Juliano, a gente já tem relações. Não, só com a minha mãe. Só com a sua mãe. Ah, tá. E você, você fala? E agora eu tô sabendo a família inteira, sabia? Gente, a gente tem relações. Beijo, família. Ah, o superchat tá aberto, tá? Então podem mandar pergunta pros dois. Ah, tá. E você conversa com eles. É porque é bom conversar com nossos pais, né? Com a minha mãe, sim. Aí tá, conversou com a sua mãe. E a Mária, ela ama, ela super entende. Vocês são super amigas. Sim. E sua família, como que ela sabe? Ela foi pra Chapecó? Ela foi pra Chapecó. Ela conheceu todo... Por isso que minha avó, todo dia, quando ela manda áudio pra mim, no final ela fala beijo pra Vivi. Ah. Todo. Ela fala, eu amo a Vivi. A Vivi é uma pessoa de luz. Ela viu a Vivi uma vez. Que fofa. Uma vez. Por 20 minutos. Ela ama a Vivi. A Vivi. A Vivi. Mas é isso. Você conheceu a família inteira. E eles são bravos? Lá foi bem tranquilo. Seus pais são bravos? Não, lá é mais tranquilo. Nossa, eles são doces. Bem tranquilo. Ela dormiu comigo todos os dias e tal. Não teve xingos. Mas tudo bem. E nem sua avó xingou também? Não. Mas a minha avó é bem tradicional também. Mas eu acho que ela deixaria dormir junto. Acho que não. Porque é namorado. É que eu acho que é diferente quando é homem. Ah, é. Pra família. Verdade, verdade. Se fosse menina, talvez não. Três coisas que você precisa pra vender muito na internet. Pra ter a vida dos seus sonhos. Pra sair de vez do vermelho. Pra parar de sofrer humilhação. Porque você não tem dinheiro. Depende do seu marido. E claro, acompanhar mais de perto o crescimento dos seus filhos. Eu te contei tudo isso num vídeo. Um vídeo gratuito que você vai conseguir assistir clicando no botão que está aqui embaixo. E saiba mais. Tchau, tchau.